Bom galerinha, estamos aí de volta galera, estou de volta aí, eu só mudei a capa da live aí, nem mexi em muita coisa, mas só para deixar a capa mesmo que o meu parceiro Mix fez aí, valeu meu mano Mix, obrigado de coração, vocês sempre fortalecendo aí, a capa ficou topa demais, topa demais. Então, essa live vai ser em duas etapas, a primeira queda e a segunda queda, galera, obrigado aí todos vocês que me seguiram aí, chegamos a marca de 504 inscritos, obrigado de coração galera, tamo junto, um dia chega os mil inscritos aí, se Deus quiser mano, transmitindo X-treino campeonatos aí, que vai ser aqui, em breve galera, eu vou fazer live aí de outros jogos aí também, beleza, no canal. E aí, deixa eu comer. Peraí, deixa eu dar o seu irmão aqui. Tá, 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 tá. Ixi, o botulho está ligado aqui também. Por isso que o fone está descarregando, conectado os dois aparelhos. Beleza, deixa eu deixar aqui só para eu ver o chat. Valeu. Valeu, meu parceiro Mix. Obrigado, mano. Nossa, top demais essa capa. Você é doido, irmão. É monstro, velho. Sempre ajudando nós aí. Agora sim, né? Ela ficou muito monstro essa capa. Você é doido, velho. Caraca, mano. Show de bola. Foi mais do que eu esperava. Vai jogar solo, Ronieri? Então, hoje é o último dia, Mix. Seu time T está ocupado, Ronieri? É, mano. Acontece, né, velho? Às vezes acontece, mano. Mas nos próximos campeonatos, você e seu time tem que ver. Você não vai ter compromisso para não... Tipo assim, esse campeonato é organizado por nós mesmo, mas se for campeonato organizado por outras pessoas, que é organizador de campeonato, o pessoal não aceita isso, entendeu? Então, se você se inscrever, vocês têm que ter certeza que vão se comprometer, porque querendo ou não, vocês vão se queimar, né? Se for um campeonato mais top, entendeu? E aí, Batman? Salve, mano. Beleza? Essa é a parte 2 da live, galera. Eu troquei a capa aqui que o meu parceiro Mix fez aí, ó. Segue a lei daí, galera. Eu nem te marquei nessa live, Mix, porque foi coisa rápida, mano. Mas na live anterior, que foi da primeira queda, eu te marquei, tá bom? Então, segue meu parceiro Mix aí, galera. Ele que fez essa capa mostra aí para nós. Está sempre me ajudando e fortalecendo. Quer comer? Mostrando e com a cura, acho que é isso. Só não come. É, tá bom. Ó o Ninja. Mano, o time do caminho roxou acima de nós com a agulidade do gelo, mas ele fez... Ele falou que jogou fora depois. Ah, mano, aí é a coisa que vocês têm que conversar com o pessoal, mano. Eu só estou transmitindo o X-treme, galera. Então, eu não estou para falar quem está certo e quem está errado, entendeu? Tem que ser conversado lá no grupo de salsagem e meia. Beleza? E aí, Francinei, salve, mano. Tamo junto, Mix. Tem 51 jogadores aí, galerinha. Eita, o ADM eu acho que vai solo, hein? Eita, o ADM eu acho que vai fazer. No caso, tem 5. Aliás, tem 49. Tem 2 no jogo. Vai parar, Manito? Vai parar? Vai parar? Eu vi lá ser deitado, mano. Tinha um time do teu lado, cara. Tinha um time do teu lado ali e eles estavam parados, igual você também. Só esperando a safe bater, mano. Eu te telei naquela hora. Eu telei os caras que estavam do teu lado também. Estavam um olhando para o outro. Aí, aí. Essa vai ser a nossa segunda salinha e vai ter mais uma, hein, galera? A primeira salinha está na live anterior, beleza? A primeira salinha está na live anterior, beleza? Essa é a sua vida, né, mano? Eu vim lá. É complicado, é verdade, mano. Não tinha muito o que fazer, né, cara? Quando é assim, não tem muito o que fazer. É segurar, posicionamento, ganhar posicionamento. E deixar a bala rolar para os caras, né? Eu fugi pela água, velho. Eu vi lá, mano. Você indo pela água, você pegou o barco, não foi? Ih, já vai começar, galera. Nossa segunda salinha aí. Que vença o melhor, hein? Que vença o melhor. Que vença o melhor. Mirar na porta. É, porque geralmente por onde o pessoal entra, né? Já pensou todo mundo cair nesse pedaço desse jeito aqui, mano? Todo aqui, né? E aqui, que ia ter de gente sem arma aqui, se caísse todo mundo assim, desse jeito. Ia ter muita gente sem arma. E aí, que vença o melhor. bora que bora galera começando aí acima dessa linha bora ver quem é um dos melhores salsagem usou o gelo a se usou o gelo aí tomou a regra é clara né mano a regra é clara se usou vai zerar os pontos né da queda o ponto da queda é bom a regra tá para todo mundo aí né então vocês estão ligados já né e bora ver que a knd e mf galera knd e mf aqui se eu não me engano esse pessoal estão todas as quedas estão disputando essa cal aqui mano eles estão querendo ver quem é o dono da área de mw fs a gente desconectada ali mora viu o pessoal ainda tá caindo o pessoal da mf já tá no chão o pessoal da mf já tá no chão bora ver que o pessoal daquilo vai fazer vamos ficando lá para trás o chefe o chefe já livrou tem gente na bala aqui será tem mw xd aqui galera a briga vai ser boa aqui mano mw xd também bora pegar a visão da xd tem um manito ali no meio hein o pessoal já tá de skate o garagã mano toda vez que eu vejo ele tá de skate o garagã tá indo para cima da mw de skate o levinho cm10 ali tá dando a volta de skate ele fazendo suas manobras o que a galera vai fazer enquanto só tá estudando na área só estudando na área já tem gente no chão o pessoal aqui fs e mw galera já tem gente no chão o ceifador tá no chão o parabói derrubando o manito da chicon o black que derrubou o marinho ali também e bora ver que a f a f também tá aqui ó contra gt e a f contra gt aqui galera mina cheat tá do outro lado aqui tá na co do outro lado para ver gt gt completinho aqui tá na co no chão tá na co no chão derrubar o canaco ali tá sendo finalizado quando ali também já finalizou tem um cléber ali a f cléber ali bora ver a mina cheat que tá sozinha né já vai salvar a mina cheat e na cheat já vai salvar seu time tem gente chegando ali eu senti galera senti passou direto ali manito não move o músculo só que tá correndo isso que você achado pessoal já ouviu barulho já vai pegar para cima salvar ali bora ver não pegaram visão onde salvar em não pegaram visão de onde salvar ainda então de volta a todo mundo galera vai pegar o carro carro bonito carro rosa skin do carro aí para vocês galera e já tá vazando o pessoal ali galera já tô vazando porque não é viável ficar ali ó eu só tenho um chefe galera trocação aconteceu só sobrou o chefe galera a mf ganhando trocação para cima da do pessoal ali ó chuma aqui galera chuma sozinho derrubou ali o chuma galera chuma conseguiu derrubar do chico no chão chuma fazendo eliminação do chico chuma tá bem longe do seu time homem galera olha o ministro ali tá bem próximo do garagã ali mistério mistério passou bem perto do garagã tem o flml fln e tá sozinho o homem tá indo para cima da xd mano e será que vai mandar bala tá mirado no pato vamos ver o que que vai fazer tem uma no jacks ali logo na frente ele não viu para ver se tem mais uma equipe aqui tem uma equipe aqui embaixo knd knd e quem e gt galera knd e gt tem o manito ali do outro lado o manito ali do outro lado sozinho é o edson derrubou um ali galera o edson derrubou um ali mas conseguiu a derrubada derrubou o calmo para ver aqui o calmo calmo no chão para ver o edson já vai finalizando calma ali duas eliminação do edson aí galera só que tem dois do time dele no chão tem dois dele do time dele no chão é o marinho bem próximo aqui galera o marinho bem próximo vamos ver se eles vão levantar seus companheiros aí já tá todo mundo de pé já já tá todo mundo de pé e bora ver onde tem mais trocação tem muita gente aqui nessa parte do mapa em cima hein galera muita gente aqui mas a bala não tá comendo ainda não bora ver que que o marinho vai fazer e olha o pessoal o edson aí achou o edson mandando bala não sei que que aconteceu manda bala mas não mandou olha o pamonha aqui em cima para cima do edson bala cantando quem vai levar tá muito errado derruba mas cai galera toma lá da cá que isso mano derrubou e já caiu e já foi finalizado o edson galera bora ver aqui mano mw contra a fs aqui e o ceifador bora para o ceifador cadê o ceifador ceifador tá bem próximo ali do momento da fs já que não pegar a visão deles eu sou da fs tá bem um pouco bem distante né o ceifador tá nervoso você que aconteceu com o ceifador bora tá nervoso e eles estão procurando o pessoal da fs galera já achou já achou india já não chico chico tá tomando bala ali mas não não acertou não ao mix torcendo para a f e tá bom torcida para citar f bora ver o para boy para cima do ninja a peça cantando mas não errou tudo ruxadão insano já chico tá no chão para boy tomou o dano ali para ver pegar a visão do ninja que que o ninja vai fazer galera ninja no chão só tem um mistério mistério tomando muita bala ruxadão insano da mw tem um biel voando aqui bem próximo galera e eu tá sozinho aqui contra o time da mw será que ele vai ser corajoso vai não ele vai salvar seu time seu companheiro e já tá indo embora e o carne de aqui tá bem próximo aqui do pessoal da xd né a minha fica dizendo que vem para as pessoas garagã já tá pegando um drop ali galera o cara minha sozinha entra aí do drop caramba com esse skate é um perigo galera é um perigo homem com esse skate que que ele pegou nesse drop vamos ver não dá para ver eu não consigo ver que que ele tá vamos ver não dá para ver não não deu para ver que que ele tá mas a mw tá próxima de outra pessoa do pessoal da gt galera bem próximo muita gente aqui galera muita gente ó para pegar a visão do ceifador o garagã bem no meio aqui galera galera o garagã bem próximo bala acontecendo aqui garagã passando ali na frente bora ver que o garagã vai fazer bora pegar a visão dele galera garagã tá entrando na bíblia já desceu do skate olha lá mora 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 na mira do garagã não conseguiu acertar nada ele tá de alguém olha o ceifador ali pegou visão do ceifador e a xd tá chegando lá do praga olha o xr ali galera fato ali também da xd tá bem próximo ali e penelope derrubando o manito da flm galera penelope aí levando um para ver aqui pessoal não para a pressão do busão do chuma só que o garagã tá do outro lado vai dar bala não consegui derrubar garagã tentando derrubar mas não tá conseguindo não tá conseguindo o garagã jogando bem distante do seu time agora eu vi o manchete ali manchete tá bem do outro lado lá para a boy derrubou mais um ali galera para a boy derrubou mais alguém ali para a boy derrubou a fclab a fq tá bem próximo aqui também olha o linho tomando muita bala o linho também tá devolvendo nossa um de vida para a boy escapou por pouco só que o linho tá ruxando deu tempo deu tempo de relar o kit o linho tá ruxando sem vida galera sem vida o homem tá muito baludo o linho galera deixou um de vida de de novo mas quem leva para a boy que isso linho o lion aí muito baludo quase levou aí galera quase levou Bora ver a GT galera GT tá aqui no no posicionamento bem privilegiado tem aí ficando lá do outro lado a xd aqui tá estudando o que que vai fazer galera tá indo para lá e para cá vai ver se aqui faz rotação então vou fazer uma rotação cara o Jack está fazendo uma rotação vai salvar ali chamando Black aqui Kleber já foi de base para a boy derrubando o Kleber galera para a boy aí se tornou o rei da da a cocada preta com quantas eliminações quatro eliminações Bora ver aqui ó esse pedacinho aqui tem muita gente galera muita gente pessoal da TG contra o KND tem um Luffy aqui o Luffy aqui o Luffy tá desconectado o Luffy tá debaixo da ponte galera o Luffy tá debaixo da ponte tem um Neto aqui no gás TG e KND aqui galera bala acontecendo aqui na frente Bora ver o KND e MW galera me dá daí na bala com o pessoal da KND vai pessoal teleporte sem 10 tem gente dragão tem gente dinossauro tem W ali tem a bonita TW ali Patatá olha lá ruxando para cima acertam capa nossa vida do Patatá olha o Bruno tá no chão Bruno olha o Ítalo tomando muita bala e tá no chão também que isso CN10 Nossa Senhora ruxadão insano da lenda que isso ninguém para o homem Bora ver o que ele vai fazer tem um dinossauro ali tem um dragão muita gente ali bora ver quem tá KND com dois itens seriosos hein galera Catara não o Clebinho pegou dinossauro galera o dinossauro do Clebinho tá com ele estão tentando mandar bala Catara tomando muita bala bora ver o Clebinho que ele tá fazendo tá passeando dinossauro CM10 aí na tela eu vou falar para vocês vamos para Penélope Chuma levando meio que derrubando parabóia ali galera só que a trocação que tá insano a triple X indo para cima do pessoal puxadão insano dele tá indo para cima da KND dragão já foi explodido dragão já foi de base olha o xoxoto ali na visão dele ali só que não dá para mandar bala ainda tá ruxando tá perseguindo para ver que o pessoal da KND vai fazer segurar vai segurar o xadão pessoal da tem gente aqui já brincadeira a Penélope a Penélope galera a Penélope avançou aqui tá bem avançada olha o xoxoto ali na pixel ela não viu galera não viu xoxoto olha lá o xoxoto agora viu coisa de capa mas não derrubou tentou derrubar não conseguiu ativou a habilidade de xoxoto aí a Penélope tá ligeira já sabe que habilidade tem seu ponto fraco vai ficar esperando a habilidade de voltar tomando muito dano aí a Penélope voltou caiu para Penélope na boa orientação insana triplo x derrubando ali cm10 também e provavelmente foi todo mundo de vez galera e eu vou mais um espadinho aí me dado lá do outro lado a tg ainda tá no gás galera tg ainda tá no gás aqui e tem o chefe por aqui galera o chefe tá por aqui no gás também o parceiro notar Luffy tá no gás ali olha gente aqui na trocação GT pamonha e a F galera tem um manito da F sozinha aqui ativou a habilidade para cima do Edson muita bala para ele não consigo derrubar tá tentando desfixar ali vamos ver o que que vai fazer eu traço lá do outro lado e tomou muita bala galera panda leva ele leva a mina cheats aí galera tem um Dries aqui passando bem próximo pessoal de fusão GT só tem dois jogadores da GT galera e respawn aqui próximo não tem a tg pegando safe aqui hora salvar o Luffy galera não foi salvo só que o Luffy tá desconectado pelo jeito né galera não voltou eu acho que tá bugado o jogo dele olha o chefe chefe passeando no gás galera o chefe tá passeando no gás aí ele vai salvar seus time vai salvar seu time passeando não ele tá tentando salvar seu time e vai salvar e ajeitei bem próximo aqui ó vamos bater de frente aqui galera olha lá o rádio galera rádio olha o traço tá no chão mandando flash short para ser uma mano chefe quando a gente recuando tentando escapar das bala Bora ver o rádio rádio tá bem aqui para amanhã amanhã ruchando com sua espada galera vamos ter espadada será galera para amanhã só esperando o momento a hora certa para dar aquele bote insano olha o GT e o manito ali já indo para cima tá mandando bala para eles tem dois que estão jogando junto também grudadinho vc1 o outro ainda tá lá em cima marcando tentando segurar olha o rádio ali galera conseguiu o chuma chegando aqui na briga hein galera o chuma pode acabar com a brincadeira do pessoal aqui mano chegando skate passeando viu que tem trocação vai chegar vai tentar pegar o pixel ali de alguinho bora ver que o chuma vai aprontar o que vai fazer o esquadrão de gasosa tem nada tem gasosa não bora poeta então não tem gasosa qualquer coisa não é volta com chuma de novo vou para ruxando galera quando tá ruxando agora vou para o panda também do próximo deles então manda bala não é conseguiu ativou 10 que eu vou o mano a chupa mãe derrubando a espadada galera cadê o padrão eu vou ver o padrão a mãe derrubou na espada e olha já foi mano a chine da chique ele manda o chique jogando muito pessoal da gt aqui então consegui eliminações bora ver só tem um panda sozinho ali galera só sobrou ele e a xd chegando aí na briga ó já caiu um da xd já tá sendo salva ali chuma mandando bala pessoal ali mas não cai ninguém vai pegar o esquadrão pegar carona vai pegar a safe aí o pessoal da xd bora ver aqui o é o exon você não é sempre deve ter e sem ideia foi desqualificado eita sem 10 que que aconteceu o homem bora ver se olha aqui galera tg tg aqui tem gente chegando para cima do pessoal da tg quem é é a mf black galera mf black aí ó pegando a mão do pessoal da tg bora de pterodate aí a crise de descovador tomando muita bala do dragão ali pterodate tá tá chorando pterodate tá chorando ah o cm10 tomou o rei agora parabóis tomou o rei eita bora ver o luffy aqui bala acontecendo aqui galera tem um panda de robô tem um robô aqui mas tá na mão do quem não tá na mão do panda não quem tá de robô quem tá de robô aqui é o brunote galera brunote apelão de robôzão ruxando para cima do panda tem mw xr ali tem gente nas costas dele tomando bala virou virando o ceifador o ceifador manda bonita bala acaba de salvar ali o panda salvou seu time vai tentar conseguir iluminações aí robôzão mandando bala para tudo que é lado não conseguiu nada desceu do robô só que voltou se não pode roubar o robô dele vamos ver o que que ele vai fazer o bial ali na mira né nossa tem gente chegando quase perdeu perdeu o robô galera o brunote perdeu o robô mano roubaram o robô dele e o cint galera e vai cantar bala para cima do robô bial no chão ceifador na minha tomou muito mas não caiu bora pegar visão do cint galera o cint que tá de robô agora com as iluminações ele é o ceifador quase que toma dano aí brunote complicou para ele tá sozinho duas equipe mano chiti no chão brunote ali ruxando bora pegar visão do brunote galera que que ele vai fazer além do mito puxando para cima do ceifador mandando bala para lá bala para cá robôzinho ali também já vou na habilidade de voar olha tem gente chegando ali brunote sozinho galera perdeu o robô tem um baixo do xr tá tudo equilibrado mano pessoal xr com a vida muito baixa e você é louco brunote leva o cint levou o ceifador também galera o cint levou o ceifador aí cint que isso cint roubou o robô do brunote olha o panda levando a chuma também pessoal da xd aí toma lá da cá bora vamos ver o pessoal pessoal da xd cadê xd 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 bora ver tem um no chão tá sendo levantado bora ver o cara ganha você viu aí mix a jogada mano você é doido mano cara roubou o robô do 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 mano na frente dele que isso mas é assim mesmo o robô é assim acontece de tudo e tem bala cantando aqui galera tem gente no chão pamonha tem o traço sozinho tomar muita bala penelope leva eita lasqueira mw tá levando tudo tudo aqui tem um cm10 desconectado tem um black aqui e olha a tg galera do jackson aqui também com o pessoal da tg ó de disco voador e voando aí pegando visão o brunote ali pega o visão do brunote tem um pato ali garagã não pegou visão do brunote brunote tá mandando bala ali mandou bala brunote tá sem kit gente pelo jeito hein galera brunote tá sem kit e tem gente ruxando para cima dele para ver que o brunote vai fazer o pato ruxando ativar a habilidade escudo esquadou para cima pegou fogo na casa tá tentando esquivar vai para lá vai para cá e tá na perseguição tentando relar kit vai relar o seu kit vai conseguir conseguiu relar o kit tem gente no chão chorando ali galera muita gente indo para cima do brunote não tá conseguindo brunote tá muito sabão aqui a nossa então capa 4 e tem espadada cantando para cima dele só o homem o mito a lenda xd para cima do brunote não consegue pegar o homem o homem é um sabão é liso conseguiu despistar e olha o drago na mira quase leva xd na trocação contra tg outra lá ainda tg tg outra lá ainda tg chegou na briga tem um alas ali embaixo bora pegar outra lá ainda tg o black levando aí o neto galera bora ver o drizz aqui o drizz tá no chão foi finalizado agora veio mil tá capa 4 tá com só ele tá 14 olha o neto da nossa quase que o neto leva cai galera mas vai cair eu achei mano não sei não hein eu acho que o neto cai e vai cair neto vai cair neto ou não ou não conseguiu derrubar o neto e cai para ele que isso mano garanga tá no chão tem um pato vivo olha a vida do pato clébinho tá chegando aqui triple x ó o chuma também fosse que eliminações um homem e vai fazer xx no pra cima dele chuma vai dar muita bala e chuma cai galera chuma cai só tem o pato vivo agora o fato vai chegar aqui vai tentar pegar alguém de surpresa tá complicado tá batendo muito tá dolorido tem que pegar a frente olha só nossa ativou habilidade no time certo não ativou não ativou não galera já foi para pegar ela pica aí o mano que você é louco caiu não deu nem tempo de ativar habilidade tem que sair de aqui mano KMD Olha o manito marinho tá voando no chão galera tá bugado o homem tá nadando é o superman é o superman do salsagem me e bora ver seu parceiro tá bem próximo ali embora ver o marinho o que que o marinho vai fazer galera tá bugado marinho aqui velho para mim na minha visão é o superman do salsagem me aqui o marinho e tá bugado mesmo ó porque ali no nome ali tá mostrando quem tá voando e agora divulgou e agora divulgou pessoal tá rotação aqui por baixo MF aqui tá no cover aqui Bora ver cadê MW MW aqui brincando trocando aquela ideia Brunote tá de pé ainda galera falei o que o Brunote é um sabão mano tem que tomar cuidado com o Brunote o homem é o perigo galera olha só achou alguém achou um achou dois bala cantando mandando muita bola para cima do triplo-x cabinho também nossa Brunote do ligeiro homem falei o que é um sabão o mito é um sabão já reloquite tá com a vida cheia chefe chegando aí galera cadê o chefe chefe tá no chão Será eu vi o chefe aparecendo ali olha a bala cantando não acertou espada para cima dele olha só mandando muita bala tipo habilidade espada não acertou deu o pulo no gato triplo-x cabinho tá tipo habilidade como tava nossa senhora Brunote que que é isso 5 eliminações tá jogando muito sozinho mano jogando amassando tem gente ali nossa senhora Marinho tá no chão Clebinho leva o Marinho galera tem o Clebinho e o Penelope a Penelope e já foi de beijo chefe Brunote levando chefe também galera vamos ficar na visão do Brunote mano que o brunote tá fazendo história aqui galera tá fazendo acontecer o Brunote Bora ver o que que ele vai fazer além do mito MW e o Clebinho tá lá em cima a Penelope desceu pegou a visão do Brunote tá no chão homem conseguindo derrubar Penelope a lenda que isso você é doido para o norte jogou muito ali também em MF contra MW galera Clebinho ali ligeiro tá no posicionamento muito bom e não vai deixar ele tão cedo olha o que na vida do Clebinho mas não conseguiu acertar esquivou para pegar a visão da Penelope tá com ele e Penelope derruba galera jogando demais Penelope aí galera na telinha para vocês sobrou só o Ruzug 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 Pernelope ruxando para cima do Ruzug olha o Ruzug Ruzug Pernelope já aplicou o dash ativou o dash também já aplicou de novo é briga de dash aqui galera ver que é o melhor do dash o Clebinho ativou a habilidade tá curando seu parceiro e tá ruxando para cima do Ruzug 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 tá ligeiro também é bala para lá bala para cá gás batendo Penelope leva galera que isso é o MW ganha na segunda salinha aí que sala top galera nossa muita coisa aconteceu aqui viu Bruno te perdeu o robô e ainda ficou vivo no meio de todo mundo ali ainda conseguiu pegar um funcionamento bom hein pegou top três aí o Bruno sozinho hein mano MW em primeiro colocado MF em segundo em terceiro colocado TG KND em quarto XD em quinto que ganhou a sala anterior e TG em dez em em sexto é sétimo ficou a GT a outra line da GT ficou em oitavo e nono ficou a line da MW AF pegou top 10 AF subiu o posicionamento KND top 11 e KND também top 12 FMS FLM quer dizer em décimo terceiro e décimo quarto ficou AFS topzera demais cê doido galera galera que tiver curtindo deixa aquele like galera compartilha a live aí para mais gente assistir nossa live hein galera cara toda vez eu erro o nome do seu time velho toda vez eu erro o nome do teu time mas não é com propósito não mano é sem querer querendo eu vou até beber uma água galera garganta tá seca velho essa última queda aí servei e aí 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 e as vinte e duas e dezessete minutos daqui a sete minutinhos galera rapaz e essa sala pegou fogo que eu tô até suando aqui galera sem brincadeira tô com bruza de frio Eu vou até tirar. O que vocês acharam dessa sala, galera? Tá na sala. Você gostou, né, Francinei? Foi top nessa sala. Galera, deixa uns coraçõezinhos aí na nossa live, ó. Interagem aí na nossa live, ó. Vai deixando um coraçãozinho, risadinha, confetes. Interagem aí. Pra nosso YouTube entregar a nossa live aí também. É só interajar. Interajar. Bora que bora. Tem 48 pessoas aqui, fora os que estão desconectados, né? FLM. Eu falo S porque esse daqui tem um S, mano. FLM. FLM. Uma hora eu consigo falar direito. É um trava-língua na hora de narrar. ени? 토� platoszão. L Digi, eu falo quello que ele fez. Fla ti te uh... Do que este ano嗎? Mato foi feliz. Fla ti te notesさん? Nn, i vila do陽ão, frum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. De Flamengo. Ah, tá. Flamengo. Eita. Flamengo. E aí, Brian. Salve, lenda. Beleza, meu mano? Miguel Brian. Buenas noites, manito. Beleza, meu mano? É. Rapaz, o Bruno te jogou demais, hein, galera? Que isso, mano? Eu achei que ele não ia sair vivo dali, não, mano. Sem o robô ali, sério, eu achei que ele não ia sair vivo, não. Mas o cara é um sabão, viu? Pensa no homem sabãozinho. Até é doido. O cara joga muito, velho. Queria ter a movimentação desses caras aí, mano. Eu não tenho, não consegui ter essa movimentação, não. Os caras é insanamente insano. Você é doido? Acho que a gente vai estar atrasada. Tenho medo da XD A XD também joga demais XD joga demais Buenas noites, manito O Rex, salve Rex Como você tá, minha lenda O Rex O Rex Oi Espera aí galera, já vem Deixa eu ver aqui Ela mandou uns negócios aqui, não sei o que é não, Franciel Aí sim, Miguel, que bom, mano Que bom que estás vindo, manito Deixa eu ver Vai ter mais partida? Vai ter mais essa, mano Vai ter mais essa partida Vai ter mais essa partida Quarenta e oito Quarenta e cinco E já vai começar a nossa terceira sala Galerinha, na telinha pra vocês Deixa eu abrir o chat aqui no celular Ah, mandou os emojis Agora que eu tô vendo, sei lá, dá pra ver É, dava pra mandar emoji Dá pra mandar emoji, ô Franciel É que quando eu abro aqui não mostra Mas aqui no celular mostra que você mandou emoji Tem um negócio pra vocês interagirem aí Se tem coraçãozinho, vocês podem ficar Dando coraçãozinho Dá pra vocês ficarem interagindo aí também Bora que bora, hein, galera Vamos ver essa salinha aí A segunda salinha pegou fome, hein, mano Você é doido Bala pra tudo que é lado Só tem lenda Oh, essa skin do Clebinho é a cara dele, né, mano? Essa skin do Clebinho é a cara dele, velho Na moral O Clebinho, vamos ver o Clebinho Cadê o Clebinho? Clebinho, cadê você, meu filho? Meu Clebinho tá aqui pra cima Se não me engano aqui, ó O Clebinho Ih, então cobriram o Clebinho Só pra não ver a skin dele, galera Vamos ver com o Donnie Vamos ver o Donnie aqui Vamos ver o Clebinho Clebinho, cadê você, meu filho? Aparece, Clebinho Sumiu, sumiu, Clebinho Clebinho tá escondido Achou Achou o Clebinho, galera Olha o Clebinho aí A cara do Clebinho Essa skin, galera Jonathan do slot 5 Vamos ver o Jonathan do slot 5 Não, o slot 5 não é o Jonathan, não, pô É o Lion e o Muda Chips A segunda foi disputada, né, mano Cê é doido, mano Pessoal Não dava pra dizer quem ia ganhar, não Só tinha 20 Açuda ali no finalzinho Olha os melhores salsagens aí O Brunout Ela é no Brunout Opa Tirar do drone Mas estava muito no drone Mas aqui no avião Olha o Line do Clebinho aí Clebinho puxando a calma Olha essa rota do avião Bem, bem, bem justa essa rota, hein Essa rota aqui É a rota que todo mundo gosta Centralizada Cê pode cair onde cê quiser O pessoal caindo bem na meia rota aqui Olha, MF e KLD de novo, galera O pessoal aqui gosta dessa calma, hein, mano O pessoal aqui tá na briga pra essa calma, hein, mano Cê é de hoje, mano O pessoal aqui Tão disputando essa calma, hein Tem aqui a TG, AF e AF GT GT Bora ver aqui Ó, XD e MW, galera Dois peixes grandes aqui, hein, galera Dois peixes grandes aqui nesse pedaço, hein Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein Dois, ó, surpresa aqui, galera Surpresa O M10 aí na tela Já ativou o churrascão Surpresa tá sozinha aqui, galera Ele só tá esperando o momento certo pra dar o bote Penelope bem na frente dele ali, ó Ó, o M10 já pegaram o visão Já arranchou Nossa Senhora Essa TAR tá muito roubada na mão do Surpresa, galera Derrubou aí que nem viu, mano Pegou o canhão Surpresa Nossa Senhora Estouraram o canhão do Surpresa Jogando muito Surpresa Penelope botou o M10 lá do outro lado O M10 Bora ver o que o M10 do Chuma Vamos pegar a visão do Chuma O que o M10 vai fazer, galera O M10 tá rotacionando Vai pegar o pássaro Tô marcando ele Surpresa na tela Finalizar aqui o do Surpresa aí O Leon derrubou o Manito Drizzy da TG, galera O Clebinho aqui embaixo Tem um XXX aqui Já vai salvando o XXX XD tá procurando o pessoal da MW ali Mas logo mais vai fazer barulho E eles vão ver Fez barulho Tá procurando os fogos ali Já tá Bora ver quem vai vir aqui Penelope tá no jogo de novo O Chuma O Chuma já tá tentando achar o pessoal Já tá indo pra cima O Chuma, hein, galera O Chuma tá indo pra cima E bala que eu tô pra cima dele Tomou um Close play E não acertou XXX aí mandando bala Tomou o XXX Tem que tomar cuidado Que o pessoal da XD tá chegando todo mundo Garagã O Pato Chuma Surpresa Tá todo aqui Todo mundo aqui Tá complicado Bora ver o que o que a MW vai fazer Bala cantando Olha o Chuma Olha o XXX Já tá no chão O Chuma derruba Vamos ver o XXX Que tá no chão também Surpresa derrubando aí, galera XD ganhando a trocação aí de novo Derrubando dois da MW Bora ver Olha aqui, galera Vamos ver aqui O que que tá acontecendo aqui Nesse lado aqui Briga tá boa aqui também, galera KND aí KND GT E FS, galera Só tem um Dois da FS Ninja no chão Tem o Chikon O Chico Só sobrou o Chico Só sobrou o Chico ali Tem um Edson lá do outro lado Já foi finalizada Da MF aqui Ganhando território, galera Esse território aqui Da MF, galera Segunda vez que a KND Giva É expulsa da cidadezinha ali, mano Só que eles tão em três, né, galera Tão em três Tem um Chico ainda O Chico Vou chamar de Chico O Chico, Chico XD aqui Dominou esse pedaço aqui A MW tá salvando aqui Do outro lado, galera E tem gente chegando ali Ó Tem gente na bala aqui Olha o Chochoto, galera Cai em ter Chochoto aí Um Surpresa Indo pra cima dele Atipou a habilidade Tomando muita bala Surpresa Bala cantando pra cima dele Quem vai levar? Chochoto Tá muito miado E cai pro Garagana, galera Garagana conseguindo Derrubar o Chochoto Muita gente É na parte inferior do mapa A TG vindo aqui, galera A TG vai chegar ali Será que pegaram a visão? Pegaram a visão Viu que tem bala cantando ali Vamos ver o que eles vão fazer Ih, já foi de vez o Chico, galera Já foi de vez o Chico Foi eliminado pelo manito da TG Aí o traço Vamos ver o que a TG vai fazer A TG tá bem próximo ali Tá fazendo rotação Vai bater de frente com o KND, galera A TG vai bater de frente com a KND E tá de skate também Tá mandando bala pra cima dele Bora ver Fala que eu tô indo pra cima dele Ele tá de skate Vamos ver o que ele vai fazer A vantagem Ele consegue fugir de boa O skate vai na água Bora ver quem tá na bala, galera Vamos ver quem tá na bala Por enquanto não tem ninguém na bala Tem a TG aqui, ó Bem próxima da F E da KND, galera Só que tá com um a menos Tá com um jogador a menos A TG, ó Tem o KND aqui, galera KND Tá indo pra cima O Xampu, galera Xampu, hein Grunote aí na tela pra vocês de novo Mandando muita bala pra cima do Xampu O Xampu também tá devolvendo muita bala pra ele, galera Tá disputada E já caiu Porque chegou mais alguém O Swell Pra dar aquele auxílio Eita, senhor Chegou na hora certa Bora ver aqui O AF Tem um TG News ali perto do AF, galera TG News TG News tá na parte de baixo, né Não, tá na parte de cima o News aí, ó Tá na parte de cima Ele pode pegar a visão do pessoal saindo ali na frente, ó Já tão saindo lá Eu acho que ele nem viu Nem viu Mas tem gente saindo ali na frente Ele tá tentando achar O Wallace tá bem próximo ali também Vamos ver o Wallace O Wallace tá falando Tá de busão Tem um Diego Bora ver o pessoal da AF Olha só O Minashits aí, ó Tá indo pra cima Tá mandando bala pra cima do busão O Leon também Tá indo Tá com a mira 6x ali Tentaram acertar ele Mas não conseguiu O Neil, ó Eles não viram o Neil, galera Eles não viram o Neil ainda Não viram o Neil Tomou muita bala E quem tá mandando bala é o Neil Bora pegar a visão do Neil É o Neil mesmo que tá mandando bala Bruno chegando, galera Olha o Bruno aí pra bagunçar Sozinho o homem Bateu no ônibus Manobra Bruno chegou aí pra cabra com a festa Olha lá O Minashit Bruno passou direto Manobrando Bora ver aqui o pessoal O Minashit Na bala Vamos ver o Neil O Neil também mandando a mão da bala Olha o Luffy chegando de carro, mano O pessoal restante da ATG Entrou na briga aí O Bruno vai puxar o teleporte Vai pegar posicionamento aqui Pega a aposta Olha lá Deu de frente com o Neil Derruba o Neil Já tá finalizando também o Neil A ATG chegou pra brincar Acaba com a festa Chegou o Neil Tá miado o Neil O Neil derruba Mas também cai O Taitux leva O Swell também leva Bruno também levou outro Tem um Drago ali, galera ATG contra ATG Complicou pro Drago, galera Complicou pro Drago Tá sozinho o homem Tá sozinho contra todo mundo da ATG Parabói derrubando ali Luffy também derrubou Nossa senhora Muita bala acontecendo aqui, galera Muita gente na bala E ATG domina o pedaço Tem um chefe aqui sozinho Chefe tá sozinho aqui Ele não vai Querer chamar atenção, né? Porque tá tomando dano no gás E trocar no gás Não é vantagem pra ninguém, né, galera? Bora ver que o Parabói aqui tá Tipo aqui na cidade A qualquer momento Chega ATG Tem, ó, GT contra MF aqui Bem próximo Ó os itens misteriosos na tela aí, galera Bora ver quem vai pegar Quem vai ser o primeiro a pegar Esse item misterioso O Clebinho tá indo pra cima de um Tem um XD também Indo pra cima, galera Olha só O Clebinho tá arriscando Quem pega esse item misterioso? O Clebinho ficou no vácuo, galera O Clebinho ficou no vácuo Mas ainda tá vivo XD pegou o dinossauro aí Na frente do Clebinho O Clebinho gosta do dinossauro Roubaram o dele Olha o Pato Pegou o visão Agora vê o Clebinho O Clebinho ainda tá vivo Se a M10 chegou ali É, a MW tá querendo deixar tudo igual, mano A disputa em MW e XD tá grande, galera Tá grande a disputa entre eles, hein A XD ganhou a disputa Mas a XD indo pra cima aqui, galera A XD tomando bala de quem? Da Penélope Acharam a Penélope aqui Ah, eles estão atrás do outro item misterioso Que é a espada, galera Avistaram a Penélope complicou A Penélope tá sozinha aqui Tá de carro Ah, tá de carro Dá pra fugir Mas tá tomando bala a Penélope Penélope eu acho que vai atrás de outro item misterioso Será, galera? Não vai Muita gente aqui embaixo, galera No gás ainda Galerinha no gás aqui Bora ver aqui o pessoal da GT, galera Tá de dragão O pessoal da GT de dragão aqui Dragãozão é top, é bom Vamos ver KND Tá de disco voador Eliak eu acho que tá sem nada Tá sem nada Eliak Bala cantando pra cima O pessoal ali da KND Que passou de disco voador ali Olha o chefe ali Lá na frente Eles não vão querer trocar Tem um shampoo aqui, galera O shampoo tá aqui de boa Dentro da casa O shampoo tá sozinho Tá só ganhando posicionamento Olha a TG aqui com a GT, galera TG de robô aí de novo O Bruno de robô Cuidado com esse robô Bruno de pra não perder Vai dar cobertura pra levantar a TG Lenda Tá roxando de robô O robô Virou robô Tomou bala o robô Agora Tá indo pra cima Do pessoal da GT Vai tentar derrubar O Tytooth Tá no chão O Tytooth caiu Caiu pro robô Bruno de novo Levar um Tem um pamonha Na mira do robô Mas não cai Flyshot cantando Vamos pegar a visão do Luffy O Luffy tá aqui O Luffy Bora pro Luffy O Luffy tá aqui Vamos ver o que o Luffy vai fazer O Bruno de roxando pra cima Vai dar cobertura pra levantar a TG Ali, galera Panda no chão Ganha assistência Bruno de finalizando aí Bruno de novo O rei do Dá cofada preta aí Com três eliminações, galera Bora ver a GT Só tá com dois aqui A GT Próxima aqui só tem dois Tá complicado pra ele sair daí, galera Esse gás tá batendo Tem um robô Não vai ser fácil Sair desse pedaço não Olha o Swell ali Bora pegar o Bruno de novo O Cente manda a bala pra cima Do Bruno de novo Bruno de novo O Chano Tá tentando despistar Bruno de novo Está de perseguição Tá complicado Tá de robô Uma movimentação Insano Um homem Conseguiu despistar O robô, galera Conseguiu despistar o robô E bala cabelo pra cima Olha o Swell ali O Bruno de novo Tá tentando subir de novo Vamos ver o que ele vai fazer Só tá ele Quanto o pessoal da TG Todos Quatro da TG Tomando muita bala O Bruno de novo chegou, galera O Bruno de novo conseguiu acertar ele Tá tentando fugir de novo O Bruno de novo Desceu Será que desceu o Bruno de novo Porque a visão do Bruno de novo Desceu mesmo Desceu pra mão da bala Tá de torcendo pra cima Sinti tá jogando o filme do filme Pegou o carro Vai tentar fugir com o carro Só não pode bater esse carro Sinti Não bate o carro Quase que cai, galera Olha a vida dele O gás batendo Bala cantando pra cima dele Tá complicado O que ele vai fazer? Bruno de novo A galera Bora pra cá Bora pra cá Tá acontecendo treta Bora onde tem treta O neto KND Tá no chão MW Tá aqui Surpresa levou ele KND Mano Surpresa Surpresa O Pterodate O Pterodate foi explodido Olha o Surpresa descendo Tomando muita bala A vida dele Galera Muita bala O Clebinho mandou Mas não conseguiu derrubada O Surpresa ainda tá vivo Tá respirando por aparelhos Mas tem gente no pé dele Quem é? Penelope Derruba A Penelope insana Conseguiu a derrubada A briga entre MW e XD Tá disputadíssima Galera Olha o Shuma na mira Tomou um daninho Mas não caiu Tem a MW lá em cima Marinho Mirado O pessoal ali da MW Tá complicado A MW tá secada De um lado o XD Do outro lado a MW Sendo bem na mira Olha o Pato Bora pegar a visão do Pato O Pato já tá no chão Galera Só tem o Shuma Só tem o Shuma vivo aqui O Garaghan tá em outro lugar Deve tá em outro lugar Bora ver o que o Shuma vai fazer Só tem eles A MW completinha aqui galera E tem a MW lá em cima Marcando a MW aqui Vai explodir o descoador Será? Tá quase pra explodir O Shuma tá sozinho ali Já explodiu o descoador galera E vamos mudar pra tela aqui MW aqui Ele e A aqui galera Bora ver a TG Contra a MW aqui galera Bora ter lá aqui Tem o Wallace ali Com a bolinha indo pra cima Bora pro Wallace O Wallace tá com a bolinha Indo pra lá e pra cá Não caiu Então tentando jogar ele Mas não consegue Tá indo de besta Eu quem ali Não sei quem é Tomando muita bala Aí era o Paraboy Que tava de besta galera O Drizzy O pessoal ainda tá aqui embaixo galera Bala pra cima do Marito O Cefador Cara derrubou e caiu Toma lá da cá Só tem o Dragon O Dragon também Tá mirando na MW O Eliak tomando muito dano ali Mas não cai Não caiu O Drizzy tá lá embaixo Galera O Drizzy Finalizou Bora ver o que o Drizzy vai fazer O Drizzy tá indo pra cima Bora ver o Eliak O Eliak tá indo pra cima também Paraboy Cadê ele? Tá dentro da casa Bora ver o Eliak Indo pra cima do Dragon O Dragon tá tentando Pegar safe Galera o gás tá batendo Tem que pegar safe Bora ver o Drizzy O Drizzy tá muito afastado ainda galera Tem um Panda chegando ali galera A GT tá chegando ali do outro lado Tem que tomar cuidado Nessa rotação Bora pra outra briga Vamos ver onde tem briga Bora ver a XD galera XD ainda tá contra a MW ainda E a XD tá toda inteira aí galera Todo mundo tá de pé de novo A disputa entre XD e MW tá grande KND bem próxima ali da XD Neto no chão MW leva Triple X Levou o manito da XD aí Da XD não Da KND Que isso mano A briga da MW e XD tá Do começo ao fim vai ser hein galerinha Do começo ao fim Essa briga aí Essa disputa Olha na mira ali Do triple X galera Triple X na mira Bom explodir o descoador Conseguiu ainda sair Que bezer bonitinha Olha quem tá de Snipe Galera Minha nossa senhora Não peguei essa Snipe Eu não acredito Bora ver Será que vai ter Snipe Não Não acertou Bora ficar na visão do homem Que ele taca a W Galera Vamos ver o que o Garagã vai fazer Ele conseguiu derrubar um Mas não vai ser finalizado Vai acertar a espadada no passarinho ali Passarinho tomou a espadada Olha o Garagã puxou sua W Bora ver Triple X subindo o descoador Vamos ficar na visão do Garagã CM10 tá com a vida muito baixa Surpresa também Olha a Snipe Não conseguiu Tentou no flyshot Mas não foi Bora ver Vamos voltar lá pro pessoal Pro Chuma Que tá rushando pra cima E o Penelope Vamos ver o pessoal aqui CM10 ainda tá vivo Tá todos lá em MW De pé Olha o Surpresa na mira Com o flyshot Penelope Que que é isso Penelope Joga de menos E ó Triple X na mira Na captura Tá de Snipe também Bora ver quem é o rei da Snipe aqui Garagã ou Triple X Chuma ali Bora ver o Garagã Vamos pro Garagã agora galera Vamos ver o Garagã na Snipe Pada Puxou sua BP galera Não conseguiu derrubar Bora ver Tem dois Snipe A MW Ó tomou muita bala aqui o Garagã Nossa Tem gente chegou na briga Espada cantando pra cima do robô Tomou a espada do robô galera Tomou duas espadas Da minha nossa senhora Que espada é essa meu Garagã Tipou a espadada ali Cê é doido Ih Caí Puxou o Penelope Galera Não consegui me pegar A Snipeada do Garagã Mas o Chuma Tá vivo Tá rilando o kit Tá disputadíssimo Essa disputa da MW E E E E XD galera Só tem O Chuma Olha a vida do Chuma galera Todo mundo indo atrás do Chuma galera Todo mundo indo atrás do Chuma Tá complicado Tá despistando pra lá Tem pra lá e pra cá Tá meio bugado ali galera Era pra mostrar Era pra mostrar Ah agora sim Voltou normal Bora ver aqui a MW A TG que tá vindo pra cima dele né Ela é a TG MW também Também próximo MW A TG Brunote Brunote Derruba o CM10 galera Bora pra visão do Brunote Brunote 4 eliminação Tá me chamando Pra cima do Clebinho Tem um Clebinho só Será galera Tem um Clebinho CM10 Mas CM10 tá no chão Tem a Penelope viva Bora ver o Brunote 4 eliminações A lenda O homem Mito Bora ver Tá ali embaixo CM10 ali O Chuma Tá ali Tranquilo ali Não vai sair dali tão cedo Bora ver o Luffy O Luffy tá bem próximo ali Penelope Levou o Luffy Penelope levou o Luffy Penelope conseguiu derrubar Só tem a Penelope E o Clebinho aqui galera Olha a espadada Que eu tô Meu Deus do céu Penelope leva o Swell Galera na espadada E Brunote Só tá ele de novo galera Brunote e Chuma Estão sozinhos os dois aí Brunote vai ter que fazer Uma rotação Pra sair daí galera E vai fazer mesmo Vai fazer a rotação Vamos ver pra onde que ele vai Tem gente aqui na frente O Brunote chegou pra cá Muito Ó tem o Marinho ali Bem próximo do Brunote galera Marinho bem próximo do Brunote ali Olha o Taz caindo ali galera O Taz caiu ali Bora ver a Penelope Então dois O Chuma ainda tá por aqui Não tá? O Chuma O Chuma tá aqui O Chuma tá Engateando aqui no mapa Pra não fazer barulho Olha o Clebinho derrubando O Nudino galera O Clebinho derrubou O Panda no dinossauro Cadê o Clebinho? Olha o Clebinho passeando Do outro lado do mapa galera Pilotando o seu dinossauro Aí ó Invisível o dinossauro dele Vamos pro Clebinho de novo Tá bugado o dinossauro Pra mim galera Dinossauro tá bugado Olha o Snipada Quem tá de Sniper galera Bora ver Quem tá de Sniper? Tô ouvindo barulho de Sniper É o Taz Taz tá de Sniper Bora ver o que a Lenda vai fazer Queremos Sniper Aqui no nosso campeonato galera Quase que nós pegamos Sniper O Snipada do Garangama Chegamos atrasado Bora ver se vai ter Sniper Vamos ficar de olho na telinha aqui Se tem trocações acontecendo né Enquanto isso Vamos ver se tem um Snipada aqui Puxar o Teleporte Bala cantando ali atrás galera Bala cantando ali atrás O pessoal tá indo pro lado ao contrário Não tá indo pro lado da treta não O pessoal tá indo pra safe galera Tá indo pro lado da safe Bora pro Clebinho aqui galera Clebinho tá Com o dinossauro dele bugado galera O Bruno Note tá tirando Eu acho que no dinossauro do Clebinho Isso mesmo ó O Bruno Note tá tirando No dinossauro do Clebinho Tá invisível pra nós o dinossauro galera Que que é isso? É o dinossauro chamado Gasparzinho Ó o Clebinho desceu do Dino Possivelmente explodiu o dinossauro dele O Bruno Note tá indo pra cima do Clebinho Dois aqui Solo Olha puxou sua KK Ele vem com sua Kimbo Mandou bala Clebinho tá na movimentação Bruno Note tá na cauteloso Ativou o dash Pegou outro lado Clebinho tá ligeiro Bora ver quem vai levar essa galera X1 sincero Chegou gente aí galera Galera KND chegou na briga galera Olha lá KND chegando Tomou muita bala O Clebinho Mas eu já tá lindo Tomou muita bala Nossa senhora KND chegou pra dar um vá Com todo mundo galera Derrubou o Bruno Derrubou o Clebinho E o Xoxô O outro tá bugado aí O outro tá bugado aí na telinha pra vocês hein Nossa senhora O Xoxô tá na bala Olha o Xoxô levando um aí na espadada galera Xoxô levou dois na espadada E tá bugado de novo aqui o baguezinho Bora ver de novo Bora ver de novo Ah tá mostrando que tem dois vivos mas é de outro time Bora ver Ixi tá bugado Agora sim mostrou o Xuma KND aqui tá na bala contra KND galera Vamos ver que ó Tem GT XD KND E outra line da KND galera Bora pegar a visão do Xuma aqui Que ele tá bem próximo aqui do pessoal Tá ruxando de espada Bala cantando pra cima dele Pessoal vai entrar na casa É perigoso entrar nessa casa Espada dentro de casa é perigoso Olha a bala cantando pra cima do Xuma Nossa senhora Tomou espadada Só tem um biel ali E a espada fica do outro lado Passou do outro Pegou Cover ali Mandando bala Puxou o seu HK Nossa Lão de vida Meu Deus do céu Xuma Que que é isso velho Sozinho derrubou dois aqui galera Relando o kit aí Vai esperar ficar tranquilo KND com quatro jogadores O manito aqui tá voando Oxi Dois da XD tá voando Que que é isso mano Não tá mais voando Bora ver Não tá voando Não tá voando Não tá voando Tá no chave Olha pegou a visão do Xuma Bora ver o que o Xuma vai fazer Vamos na visão do Xuma galera Vamos na visão do Xuma que ele tá sozinho Vamos ver o que ele vai fazer Puxou de novo Pra cima Bala cantando Derruba um Que isso Olha o outro se puxando Deitado Bala pra cima dele Quase derruba Derruba um outro galera Que isso Olha outro na mira Xampu manda bala Xampu leva galera O chefe leva Não foi nem o xampu Foi o chefe do outro lado galera Que não tinha nada a ver com a briga galera Caraca mano O chefe levou do outro lado Olha o chefe Indo pra cima galera Bora ver o chefe Olha o Zeus cantando Complicou pra KND Nossa senhora Que sala foi Essa galera Minha nossa senhora A KND ganhando aí galera Com três jogadores mano Chefe com três eliminações Marinho com uma E o Neto com uma A outra line da KND Pegou top dois aí Com duas eliminações A XD galera Pegou top três mano Que briga foi essa Entre XD e MW hein mano A XD saiu viva aí Dessa disputa hein mano Foi disputadíssima hein XD e MW aí Isso é doido GT top 4 GT top 5 MF top 6 MW top 7 TG top 8 MW top 9 E TG top 10 AF top 11 E FS top 12 Essa linha foi top hein mano Você é doido Bora ver o chat aqui hein E aí É o gato Salve mano Boa noite Tudo bem comigo Graças a Deus E você Morri e vim ver a live Eita aí sim Noguzinho Tamo junto Lenda É Ô Drago Salve Drago Você poderia Me seguir no YouTube Mas é claro Gato Tá agora Cadê Deixa eu ver Agora Te seguir agora Lenda Vamos Vai pro canal do homem E canal Tô seguindo Eu gato Já tô te seguindo Lenda Segue aí o eu gato galera Ajuda o homem hein Segue o eu gato Quem puder ajudar ele Meu celular tá travando Tá osso Jogar camp É mano Jogar campeonato Tô celular travando É osso É a última joga demais Deixa eu ver Essa foi a última sala Foi a última sala mesmo Tá todo mundo saindo Última sala Galera e aí O que vocês acharam Desse campeonato aí Nossa foi disputado Pra você ver Pessoal com 3 jogadores Aí ganhou essa sala Muito top Muito top mesmo Quem tiver curtindo Galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Beleza E quem for assistir Offline depois Deixa o like também E se inscreva no canal Obrigado aí Pra não perder Nenhum campeonato Nenhum x-treme Do nosso aí E foi topzera demais Bora ver aqui Tá aqui É galera Essa foi a última sala Beleza Eu vou sair da sala E vou encerrar a live aqui Tá bom Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês